Música Não cê é bonita, não é corrente de jovens, amor, que é visto, não me lhe bate, amor, que é visto, não me lhe bate. Não cê é bonita, não é corrente de jovens, amor, que é visto, não me lhe bate. Não cê é bonita, não é corrente de jovens, amor, que é visto, não me lhe bate, amor, que é visto, não me lhe bate. Não cê é bonita, não é corrente de jovens, amor, que é visto, não me lhe bate. Não cê é bonita, não é corrente de jovens, amor, que é visto, não me lhe bate. E não cê é amadas por somewhere que é visto, não me lhe bate. Oi, 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 oi Com nananhos levadou Coi, oi, oi, oi Com nananhos na frente Uy, ui, ui, ui Com nananhos levando pontas Ai, 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 ai A ja, a ja, a ja, a ja! Con la mano arriba Ui, ui Ui, ui Con la mano abajo Ay, ay, ay Mucha bonita, pico de chocha Mucha bonita, pico de chocha Mucha bonita, pico de chocha Amor, queriste No me arrebates Amor, queriste No me arrebates Mucha bonita Pico de chocha 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 ¡Vámonos! Pico de chochis ¡Hey!